Eu, você nos dois, aqui neste terraço pela mar O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, tarde cai, engolhe-se de paz A luz escureceu, o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu, eu, você nos dois Sozinho neste bar, meia luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Que todas as canções tem pra contar Que todas as canções tem pra contar Eu, você, não estou sozinho neste bar, meia luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar 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 Que todas as canções tem pra contar